Olá, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Peraí que eu tô caindo, e eu tô muito feia Nossa senhora, gente do céu Olá, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um vídeo em que eu não tenho a menor ideia de qual que é a razão pela qual eu tô gravando esse vídeo Eu só fiquei com muita vontade de falar com a câmera Talvez a gente fale sobre moda, e talvez a gente fale sobre moda, e talvez a gente fale sobre moda Eu confesso que eu não roteirizei, eu não planejei Eu tô ligando a câmera, falando ao vivo, fazendo ao vivo Então talvez seja um dos melhores vídeos que eu faço nesse canal Ou talvez seja uma das piores coisas que eu publique O que pode ser completamente questionável se você voltar a um ano pra trás no meu canal Você vai falar, não, tem coisas piores que você já publicou aqui Enfim, eu tô deitada aqui na minha cama, portando essa blusa da Insider Começando pela Perfect Top, que é uma regata super versátil Que pode virar cropped, pode usar com ou sem o bojo Ela é simplesmente perfeita A segunda peça não poderia deixar de ser o Motion Shorts O queridíssimo da marca Incrivelmente confortável, com bolsinho lateral que cabe tudo Não poderia deixar de faltar a clássica Tech T-shirt nesse azul marinho chiquérrimo De manga longa Feita com uma malha de tecido transpirável e termorreguladora Que não amassa e não desbota E é claro, a minha favorita O meu xodó A White Leg Feita de malha grossa na medida certa Com uma modelagem ampla e um caimento super clean Vai com tudo E é super chique Não poderia deixar de faltar O meu mais novo favorito O Sutier Lounge Ele também tem a opção de tirar o bojo E que fica extremamente confortável e sofisticado E é claro, a gente tem que finalizar com o Energy Top Todo feito com tecido duplo Elástico forrado Além das alças super resistentes na parte de trás Que dão uma sustentação perfeita para a prática de esportes É isso Lembrando que o cupom é ALICE15 E agora vamos voltar para o vídeo Mas é isso Sem mais delongas Vamos começar sobre um vídeo de tópicos aleatórios Coisas que eu não tenho a menor ideia do porquê Que eu estou falando a respeito Mas que estão na minha cabeça faz um tempo E eu só não consigo guardar mais para mim essas opiniões Começando com um tópico muito importante Eu estava esses dias Nas profundezas da internet E eu me deparei com uma quantidade assustadora Tenebrosa De marcas postando fotos de sapatilhas O que me faz chegar a seguinte conclusão Ano que vem Vamos estar usando sapatilha Eu não acho que é uma parada que fica bonita em mim Eu acho que são poucas pessoas que conseguem, tipo, honrar Eu vi muita marca de sapato que eu amo Tipo assim, sapatos que eu falo Meu Deus, eu trocaria alguns anos na minha vida Para poder ter esse sapato E eu vi eles postando sapatilha essa semana Eu vou incluir as fotos aqui para vocês verem É só uma questão de tempo para a gente baixar o Tumblr novamente Baixar o Tumblr, né? Eu sou muito eu tia Da gente acessar o Tumblr na internet E voltar a ter as nossas longas e grandes discussões Daquela comunidade extremamente problemática Em que a gente alimentava todos os nossos sonhos e expectativas Na nossa vida adulta barra jovem Lá E aí, meu povo O ponto é Eu não odeio sapatilha Eu confesso que depois que eu vi bastante Que eu estou sendo bem influenciada pela internet Eu estou bem assim, inclinada A novamente Talvez, futuramente Se eu tiver a possibilidade De experimentar uma sapatilha Eu planejo experimentar a sapatilha nesse cenário aqui Uma calça jeans Olha lá, meio tipo Alexis Shawn No máximo um Camille Rowe Não quero botar a mão no fogo antes do tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico tipo Puts, pra que a gente vai usar sapatilha? Talvez no inverno que vem Talvez na primavera que vem Me pegando nessa reflexão de sapatilhas Me fez se lembrar de um vídeo Que é a Lainey Ozer Que é uma das minhas youtubers favoritas Apesar do carisma de um peixe beta que ela tem Ela fez um vídeo em que o título chamava Why do you hate on your old outfits? Uma coisa assim O tópico do vídeo dela basicamente é ela montando look Com roupas de tendências antigas E por que você odeia suas roupas antigas Mas o título dela me fez entrar numa reflexão Que não tem nada a ver com o conteúdo que ela produziu Há muito tempo atrás eu estudava muito tipo Tendências e tipo Movimento das tendências E como elas se dão e como elas se comportam E aí a gente tá tendo assim Uma volta de muitas tendências De muitas estéticas diferentes E muitos momentos diferentes da moda E a gente sabe Y2K anos 90 Já sacamos essa tour O ponto é o seguinte Tem uma ferramenta no Google Chamada Google Search Que é SEO Qualquer bosta assim Que você coloca um termo E você joga E ele calcula Ele mostra Quantas pessoas estão procurando isso Tipo sei lá Em países Em cidades Em um certo período de tempo E aí eu tava com muito tempo livre Porém procrastinando todas as minhas tarefas E aí eu resolvi fazer uma pesquisa rápida E eu coloquei as seguintes palavras UGG Birkenstock Sapatilha Pois é O que isso comprovou pra mim? Que na verdade Nada mais do que a gente tá vivendo É o ápice da curva Eu acho que assim Eu não acho Na verdade o gráfico aqui tá mostrando Que a gente vive coisas cíclicas De 5 em 5 anos basicamente A gente vai viver esse período de ferveção A gente vai estar assim Fritando na Birkenstock Na UGG Em tudo que estiver relacionado a isso Juice Couture Aí eu falei Cara Será que então é por isso que a gente odeia todas as nossas roupas? E aí na verdade a minha atura A minha reflexão sobre Por que a gente odeia as nossas roupas É porque eu acho que a gente compra muitas vezes Sem muito entender o que a gente quer vestir E quem a gente é E não é fácil responder essas perguntas Não é que eu tô aqui falando Ai gente é muito fácil você comprar uma blusa Que tem tudo a ver com o teu caráter Todo dia Às vezes eu vou escolher uma roupa Eu fico assim O que que essa roupa fala sobre mim? Mas é o título que ela deu pro vídeo dela Porque eu achei um título fantástico E que me fez refletir muito sobre como a gente consome moda E como a gente consome roupa E como a gente consome a nossa imagem Porque no fim do dia Eu acho que é muito fácil a gente cair em tipo Trends e estéticas que são super tipo Uh, cool E aí você começa a atender as necessidades estéticas Que uma sociedade impõe pra você Principalmente quando você fala de moda e criação de conteúdo Porque quem trampa com isso Salve criadores de conteúdo E quem consome isso como entretenimento Consegue perceber uma certa discrepância Criadores de conteúdo de moda Que todos bebem Não vou falar da mesma estética Mas você consegue nichar claramente criadores de conteúdo Você tem tipo pessoas que são extremamente coloridas E fashion extravagantes Todas tipo filhas de Man Repellers Leandra Medin Que tipo A forma de deusa na terra E ela tá no altar Aí você tem pessoas que são tipo Super trendy Cool Balenciaga Lecagore Tipo de estética Que tá sempre usando uma vibe meio Clubber Tecno Porém Make it fashion O que eu acho cool Mas ao mesmo tempo Eu falo Puta Não é porque bombou no TikTok Que isso quer dizer que é moda Ponto Ou que isso tipo Te faz ter um estilo próprio pessoal Porque você tá usando a última tendência da marca YZ Tipo Não, isso só te faz consumista Não tô criticando Eu gostaria de estar podendo consumir Eu gostaria de estar podendo abrir a Farfetch Comprando uma bolsa Malekagore Ou tá indo no JK Debitar Malekagore na minha conta Gostaria, gostaria Criticando Porém percebendo o meu lugar de fala Tá E aí você tem as pessoas que são tipo Super neutras Beges Alfaiataria Aquela coisa assim tipo Muito refinada Muito low key Muito como as pessoas falam atualmente Low profile O que eu acho chiquérrimo Que eu me identifico Só que essas pessoas Numa certa ótica Elas não tem um mainstream tão grande Porque não é tão pop Não é tão digerível Digestível É isso A gente se forma na faculdade Na escola E a gente fica burra A gente não lembra mais De como fala as palavras De uma maneira certa E você vai tendo cada vez mais nichos De criadores de conteúdo de moda E o que acontece Na minha opinião É que a gente às vezes fica muito preso Dentro de certos modelos de conteúdo E certos modelos de estética Que porque aquilo dá certo Para uma massa Aquilo deve ser replicado Para diversos conteúdos E diversos criadores O que eu acho Que é um equívoco Nosso ao consumir um conteúdo E não pensar Quem é a pessoa Que a gente está consumindo E não quem é o conteúdo Que a gente está consumindo E eu me incluo nisso Porque volta e meses Eu assisto um conteúdo De um criador E eu falo Aí eu penso Tá, mas essa pessoa é assim Porque é óbvio Que ela não faria diferente disso E aí eu me pego Na verdade Às vezes tendo umas crises existenciais Em relação ao conteúdo Porque eu sei Que eu poderia estar fazendo Uma coisa muito mais fashion E muito mais trendy E muito mais colorida E muito mais cool Mas aí eu acho Que não tem a ver comigo É legal experimentar Eu acho que moda Dá passe livre Para você experimentar Muito E você aí realmente Descobrir o que você gosta E o que você não gosta Eu acho que um dos meus maiores hobbies É ir num brechó E pegar a peça mais exótica Que tiver Que não tem nada a ver comigo E falar Eu vou botar essa calça prateada Porque eu não usaria isso O ato de colocar no corpo É muito libertador Eu acho que nesse ponto Moda e maquiagem E a beauty community Andam meio juntas Porque da mesma maneira Que a maquiagem Você lava o rosto E você tá nova É a mesma coisa com roupa Você põe um look Absolutamente Todo pink Dos pés a cabeça E aí você tira E depois você põe uma calça De alfaiataria chique Com uma blusa branca E você tá outra pessoa Então eu acho que Nesse ponto Moda e maquiagem Conversam demais comigo Não que eu converse com maquiagem Porque eu não tenho nenhum talento Para isso A gente já estabeleceu isso Há muito tempo nesse canal Mas Enfim Isso são coisas que me encantam Sobre a comunidade De tipo Criação de conteúdo Nesse sentido Porque é tudo meio que válido E são grandes experimentações No fim do dia Eu fiz uma pesquisa de marcas Porque eu falei Cara, eu acho que tem muita coisa Que a gente tá perdendo aí Nesse meio do caminho E a gente agora tá Consumindo como Se elas fossem novas Eu comecei digitando Valentino Para entender qual era O percurso de Valentino Aí depois eu comecei A pesquisar sobre a Miu Miu A Prada Eu tive que jogar a Diesel Porque assim Francamente A gente sabe que a Diesel Realmente agora Sei lá, renasceu das cinzas Tomou poção da Fênix E tipo Nasceu A Diesel Se alguém falasse esse Diesel Há dois anos atrás Eu ia ficar tipo Questionável Porém, todavia Cá estamos Bolsinha da Diesel Sinto da Diesel Jaqueta da Diesel Desfile da Diesel Bela Hadid Metade do mundo Querendo comprar a porra Daquela bolsa Enfim Opiniões a parte Não é a minha praia Mas se alguém de um PR Quiser me mandar essa bolsa A gente pode fazer Ser a minha praia A gente faz ser a praia Entendeu? Que nem eu com a Brick & Stock Mentira, eu gosto de Brick & Stock Eu sempre gostei Inclusive eu tenho uma muito antiga Da Mr. Cat Vermelha De Camursa Que vive até hoje E eu comprei essa Brick & Stock Eu acho que eu ainda não tinha menstruado Enfim Voltando ao assunto Do Google É que eu vi que muitas marcas Tem o mesmo ciclo Não tão marcados Como produtos e tendências Como a UGG Como vocês vão ver Mas você consegue ver claramente No ciclo delas Quando elas se tornam relevantes novamente Então você tem momentos em que a Chanel Se torna muito relevante Ou que produtos da Chanel Se tornam muito relevantes Você vê momentos em que a Dior Tava muito forte Que é a Louis Vuitton Algumas mesons Elas se mantêm meio acho que Plenas na relevância Eu não acho que tem um grande Vai e volta Mas a Valentino Com certeza Balanciaga Gucci Eu não preciso nem Tentar dar essa aula Porque a gente se lembra Que antes de 2017 A Gucci era tipo Se não ia mudar a coisa Mais brega do planeta E a Alessandro Michele Entrou Deitou Deu aula Fez pós-graduação Fez pós-doutorado Virou professor mestre Virou reitor Virou diretor E agora Tá metendo pé Conta esses ciclos naturais da vida Mas você vê que todas essas marcas Elas se tornam super evidentes E de repente elas são consideradas Grandes tendências E a gente consome Sem pensar duas vezes Tipo E aí os mules voltam De repente E a gente tá comprando mule bordado Porque a Gucci fez mule bordado E aí você pensa aquilo E você fala tipo Isso não faz o menor sentido Porque um mule bordado Ele só faz sentido Dentro da Gucci Não faz sentido Outras marcas terem mules bordados Entendeu meu ponto? Algumas fazem Tipo sei lá A Bluebird faz sentido Porque a identidade deles Muito antes da Gucci Fazer essa porra desse sapato Mas A grosso modo Eu acho que a gente se prende muito Nessas paradas Específicas Que bombam na internet E aí isso Molda O nosso movimento de compra E consumo de conteúdo Portanto Não sei cara Eu tô andando muito reflexiva Nessa tour Sobre moda Tendência Conteúdo E E essas coisas Eu achei que seria legal Fazer esse vídeo Meio rápido Bater um papo aqui Um pouco mais filosófico Eu tenho me preparado mais Poderia ter feito um roteiro Um pouco mais extenso Uma pesquisa um pouco mais aprofundada Confesso que conforme eu fui falando Eu fui lembrando de vários tópicos Que eu poderia transformar em vídeos tranquilamente E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa minha personalidade um pouco mais ácida Um pouco mais hostil Eu tô de TPM Se você chegou até o final do vídeo Você tá sabendo disso Ou talvez eu tenha cortado isso E colocado no começo Pra as pessoas já saberem Que eu vou estar com uma personalidade um pouco cusona Talvez eu faça isso Pra tipo né Não perder o amor das pessoas Elas vão entender Se ela vai misturar amanhã Então talvez ela Tipo tá um pouco assim Desequilibrada Sabe o que acontece E é isso gente Que eu tenho pra dizer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham divertido Eu com certeza me diverti Eu tô extremamente confortável Nesse vídeo Eu poderia gravar esse vídeo por 14 horas Porque Que eu tô deitada Vestindo insider Eu tô muito confortável Vocês não estão entendendo É isso gente Um beijo na bunda de quem fica Até o próximo vídeo E é nóis